Gente, ó, hoje eu vou fazer o que? Batatinha frita, que eu adoro e todo mundo gosta, né? Quem não gosta de batatinha frita? Eu vou fazer batatinha frita e vou fazer uma cocada de leite que um seguidor da gente me deu a receita. É o Benedito e a Magali, eles são de São Paulo. Aí ele me passou essa receita e eu vou fazer. Mas eu vou logo botar a batatinha que não gosta de já estar quente. Olha a batatinha dela, ela pegou, foi fogo, né? Eu acho que tinha água, pai. Vixe, mano, eu tinha... Minha Nossa Senhora! Eita, meu pai do céu! Vixe! Eu nunca tinha visto esse tipo de batatinha, foi a primeira vez. Ela já botou a batatinha ali, já incendiou tudo. E agora, agora vai fazer a nova receita dela, que é o problema, Belaí, diga aí. Ó, gente, foi o Benedito e a Magali de São Paulo que me deu essa receita. Ó, aqui é açúcar refinado, um quilo de açúcar refinado, um pacote de leite, 400 gramas de leite em pó, e uma xícara de leite em pó, e uma xícara de leite. Aí eu vou mexer agora. E vai mexer, vai mexer, Mãe. Bom, 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 gente. Aí vai botar o leite, ela vai misturar. Tá vendo? E depois de mexer tudo, vai fazer o que, Mãe? Vai em fogo. E é? No pé agora mesmo. Se for assim, deixa mexer um pouquinho, depois eu mostro, viu? Tá. E aí, Mãe, como é que tá? Ó, gente, agora vai pro fogo, ó, o fogo. E vai até ficar marronzinho e o fundo, o coisar, e aqui... Eu não tô sabendo explicar, não. Olha, ele disse que passa uns 25 minutos no fogo, e tem que tá mexendo direto, não pode parar de mexer, não. Aí, quando tiver, acho que é descolando a panela, e ele tiver, assim, demorando a descer, tá vendo como desce rápido? Aí ele disse que tá bom. Aí vamos lá, né? Vamos ver se eu acerto esse ponto, essa colocada. Vamos esperar. Depois, quando eu tiver perto do ponto de tirar, eu mostro pra vocês. E a batatinha tá ali, né? A batatinha incendiante. Eu disse, Mãe, frita a batatinha. Aí ela disse, tá, mas ela tava ocupada ali, aí o olho tava queimando, eu fui colocar. Tá, quase incendiou a casa. Chegou, não incendiou o fogo. Mas não tem aquele chefe, né, que faz carne, que faz fogo assim? Faz igual. Mas tá bom, tá ficando bacana. Tá, vai ficar bom. Vamos esperar o resultado dessas coisas que o Mabé tá fazendo hoje. Ó, gente, como tá vendo, ficou marronzinho. E tá desgrudando a panela. Bem assim, ó. Tá vendo que tá, não tá uma coisa muito líquida, tá mais grossinha. Você vai desligar e vai mexer cinco minutos sem parar. E depois vai colocar numa forma untada de margarina, manteiga. Sua preferência. E vai esperar um pouquinho. Aí depois esfriar e começa a cortar. Tô aqui, já desliguei o fogo e tô mexendo. Esperar uns cinco minutos mexendo. Pra poder colocar nessa vasilha aqui untada já, tá vendo? Já tá tudo preparado aqui, né? Pronto, gente. E a... Já sa... Já sa... As bichinhas já saiu aqui. Uma parte da batatinha. A batatinha já tá aqui, ó. Aqui tá aquela do fogo, mas não queimou não. Ficou na medida mesmo. E hoje o jantar vai ser bem caprichoso. Hoje. Hoje aí batatinha frita. Cocada de leite, né? É. Cocada de leite pra o lanche da... Da noite. Que a gente não sabe de lescar. E ali tem o velho amigo com os fluidos, né? Inhame. Inhame. E o resto da galinha capoeira que a gente... Não é, foi, Ana? Tá lá no canal da manhinha, gente. O vídeo de como ela... De como é preparado. Do início, uma galinha de capoeira. É. Muito conhece como galinha caipira. Da lá, a manhinha pelou. A galinha fez tudo. Todo o passo a passo. Contrata. O que que presta. O que não presta. E vocês vão se inscrever no canal dela. Depois que assistiu da gente. Aí eu... Embora que eu dê ela, eu vou colocar primeiro hoje. Aí vocês já vão dar uma olhada lá. Quando vocês já... Quando vocês verem esse vídeo, senão ainda não... Olha aqui, ó. A galinha capoeira aqui, ó. Já comemos no meu dia. Aí a gente dobrou aqui. Aí vamos... Entrar em ação aí. A noite. O mais belo tá aqui. Minha questão. Já tô... Mostra. Sabe, esse doce dá muito trabalho. Mexe, mexe. Meu cu já tá retuando. Mas vai ficar gostoso. Olha aí, minha gente. Eu já dei um ponto. Eita, mas eu não tô nem vendo. Deixa eu botar pelo aqui. Fica, gente. Olha, tá vendo, gente, como tá ficando? Se eu não botar logo, aí vai endurecer aqui. É mais que é. É bem interessante, viu? Olha. Ô, Marélie. E bota muito açúcar, não, né? É um quilo. É um quilo de açúcar. Olha, tá vendo como já tá ficando duro? Tá. E essa panela botou com muito grande. Essa... A... Essa forma, não foi? A forma. É um besteira. Um besteira, né? Deixa o resto pra eu... Eita! Pra depois, né? Eu acho que eu tô conseguindo... Tá bom, já, Marélie. Também, certinho. Tá bom. Depois a gente pega ele. Agora eu vou separar. Vou fazer assim, ó. Vamos ver? Mas não vai mexer tudo. Pra não ficar muito fininho, Marélie. Que a... 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 A vazia. E você botou ela é grande. Eu preciso de uma... Uma colher pra coisar aqui. Olha aí, Marélie. Tá ficando uma delícia mesmo, aí. Já endurece mesmo. Ele vai ficar... É, gente. É muito rápido isso. Como eu nunca fiz. Foi o nosso inscrito, o... De São Paulo, que deu a receita. Eu nunca fiz. Aí eu puxo muito pra ele. Mas já tá bom. Deixa ela assim, nessa posição. Bota em Maranhão. Foi o Benedito Vandérico, de... Hortolândia, de São Paulo. Ele e a esposa dele, Margalê. Margalê é da turma da Mônica. É da turma da Mônica. É engraçado, gente. A família dela, a mãe dela, colocou o nome dela de Mônica. A irmã dela, de Magali. Não. Ela é Magali. A irmã é Mônica. E o irmão é Maurício. O criador da turma da Mônica, né? Aí eles que me deram essa receita. E uma brincadeira que eu vou fazer com o painho. Que já já vocês vão ver a brincadeira. Que eu vou ganhar dinheiro do painho. Vai. Eu sou só o patinho, mas para tu ganhar dinheiro mesmo. Eu vou ganhar dinheiro do painho. Um passo, um passo. Você vai. Vai esperar esfriar um pouquinho para a gente cortar, pai. Um pouquinho também da cocada do meu amigo lá. Da família da Mônica. Olha, então tá. Eu vou cortar. Olha como é fácil de cortar. Olha. 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 Deixa na medida, olha. Olha. Macia. Rapaz, que cocada deliciosa ela fica. Eu já comi a panela ali que eu rapei. Eu disse, uma velha. Essa é um show, viu? Aqui tá meio quente a panela. E eu tô. Pega a luvinha. Eita. Agora ficou pequenininha, filha. É bom que rende. É bom que rende mesmo. Pronto. Aqui é fácil. Olha ela aqui, olha. Repara mesmo. Que coisa linda. Macia, olha. Olha, filha. Quer ver, repara? Agora é boa, boa, boa mesmo. Depois que eu terminar o vídeo, até que eu vou dar o ponto final. É, cara, ele vai se empolgar aqui. Olha, Bebeca. Vamos pegar aqui essa panela. Que panela que é essa? Olha. Uma delícia. Minha, é peitaca, ele vai fazer mal. Rapaz, dá pra você ganhar dinheiro vendendo aí no mercado. Gente, muito bom. Muito, muito bom. Olha. Olha o marido. Você comeu um tabuleiro desse, deixa lá. Eu nunca tinha ouvido quem falar de ter cocada. Sim, porque amanhã eu vou usar a Mariana. Vamos levar um pedaço pra ela. Pra meu irmão Rubi. É. Que gosta de doce. E minha irmã que gosta de cocada. Mariana, que ela faz muito cocada. Mas só faz essas... De coco, é. Essa tá uma delícia. Essa é que a gente sabe não. Mas é bom pra ter gente inscrito no nosso canal por causa disso. Que ensina as coisas gostosas também pra gente fazer. É, gente. A gente entra aqui do sítio. Só sabe comer batata com chuva e macaxeira. E pê-la doce. Aí eu vou ensinando a gente aqui. A gente, quem tiver receita, só é dizer, né, pai? A gente, que a gente faz. A gente gosta. Ué, tudo bacaninha, viu, mãe? Foi, ficou ótimo. Vou deixar esfriar mais, porque senão vai dar uma dor de barriga. Hum, foi bom. Tá, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui. Ah, vou botar um ketchupzinho assim. Algum só que tem. Pai, eu não gosto muito não. Assim, eu gosto, pai. Eu gosto. Eu vou, mano. Mas você, você disse que eu não gostava. Pai, eu gosto. É muito bom, não tem falta de frita. Muito deliciosa. A gente tem uma boca frita. É falta de café, né, pai? Mas é bom. Mãe, tá querendo. Pronto, gente. O vídeo de hoje foi a... A batatinha. Essa batatinha que pegou fogo no começo. Foi essa daqui. E a cocada. Na verdade, eu inventei fazer a cocada. Mas... Que eu ia só filmar a cocada. Mas foi na hora que a gente tava fazendo também a batatinha. Pai, pegou tudo no mesmo esquema. Aí, minha gente. Cuidado de fritar a batatinha. É muito perigoso. Não deixe a criança fritar, porque eu sou velha. Pode conseguir ir à casa. Ó, essa cocada ficou muito, muito deliciosa. Foi o nosso inscrito. De novo, vou dizer não. Foi o Benedito e a esposa dele, Magali. Que eles me adicionaram no Facebook. E me mandaram uma mensagem, um message. Aí, ele me passou essa receita. Muito, muito obrigada a eles. Que compartilham essa receita. É muito deliciosa. Quem puder compartilhar. Ou postar aí nos vídeos. Ou procurar o painel. Quando a gente dá, a gente responde. Tem hora que eu passo. Não sei quanto tempo se eu olhar o Facebook. Mas quando eu ver a notificação. Aí, eu vou lá e olho. Eu sou muito boa não. De Facebook não. Mas, eu só disse isso. Tá bom, pai. Diz isso. Eu sou o Marlinha. Eu sou o Marlinha. Mas no WhatsApp, né? Mas, ficou gostoso mesmo. Então, aí seja que o menino ensinou a Mabelle. O menino da família da Magali, né? Lá do Cebolinha. Não, pai. É o alcunhal dele. Aham. Não é da Catuva da Mônica, né? Foi. Mas, ele não é não. É a esposa dele. Ah, é? Sei que ele era o Castão. Eu disse que era. É, meu amigo. Dá para terminar. Fechar o placar aí. Da família. Mas, valeu. Um abraço para você. Bem grande. Bem forte. Do fundo do coração da gente. Que agradeço mesmo vocês. É todo mundo do Estado de São Paulo. Todo mundo que é inscrito aqui. Da gente, a gente agradece. Que Deus abençoe. E seja um bom final de semana para todos vocês. Que hoje é sexta-feira, já é final de semana. E dizer que a cocada é um show de bola mesmo. A cocada. Eu nunca tinha comido dessa cocada. Foi a primeira vez que eu estou comendo. É, a gente só vai acostumar com a comida de coco, né? Só faz aquela de coco. É a tradicional que a gente sabe fazer. Mas, com essa receita que ele ensinou, é muito boa que ela fica macia. Bem gostosa mesmo. Com sabor diferente. Né, Madu? Deixa eu carregar a sua água aqui. E, ó. E valeu mesmo. Valeu. Um abraço bem carinhoso para todos vocês. Descrito. E você também que ensinou a gente a fazer essa cocada deliciosa. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Tchau, tchau.